Vamos assistir os vídeos mais engraçados do Minecraft. E... play! Beleza, Eduardo. Por enquanto tá tudo normal, né? Porque... Não, pera aí. Já pausa isso aí. Calma aí, calma aí. A gente não veio assistir um vídeo normal hoje? Então, Marcelo, eu achei um vídeo assim, meio aleatório. Lá no YouTube, sabe? Eduardo, esse vídeo é maluco. Tá, vai. Vamos ver esse negócio aí. Vamos ver, vamos ver. Ok, por enquanto tá... Parou de ficar estranho. Agora tá normal, pelo menos. É, normal. Areia. Não, porque o problema é se... Quê? Não, não. Só falta falar que ele vai sair voando, né, Dato? Isso aí é impossível. Nossa, ela tá com barulhinho de helicóptero. Quê? Nossa senhora, cabeça de... Quê? Eu vou embora, eu vou embora. Eduarda, eu vou embora. Eu não quero mais assistir esse negócio. Eu não quero mais... Eu tô ficando maluco, garota. Que vídeo é isso? Vai, vamos ver esse negócio. Vou continuar. Gente, que isso é... É o exército, o Zuno. Eita, ele é pró. Ó, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ok, se salvou, Eduarda. Não aconteceu nada de errado. Quê? Corre, menino. Corre, menino. Corre muito, Fih. Corre muito. Meu Deus do céu. Ok. Hã? Não, não. Não. Ele não vai montar num ghast, não, né? Ele montou na cabeça do chefe. Meu Deus do céu, gente. Gente, o que que tá acontecendo? É, eu acho que ferrou, Eduarda. É, eu acho que ferrou bastante. Acho que é melhor isso aí. Corre daí, menino. Corre daí. Quê? Que? Comenta aí embaixo se você riu desse negócio. Eu tô perdendo as fotos. O que tá acontecendo? Não, não. Eduarda, morre não. Fica... Ah, parou, parou. Parou. Não, mas tá normal ainda. Tá normal ainda. Acho que nada vai acontecer de raiva. Eu tô começando a ficar com medo desse vídeo. Eduarda, tá tudo bem? Aí você tá morrendo, garota. Ai, velho, já tá doendo. Eduarda, deu nem dois minutos de vídeo, garota. Calma. Ok, me recuperei. Ah, voltou ao normal. Água no nether? Só falta falar que ele vai fazer um portal. Ele fez. Ele vai entrar? Gente, que coisa louca. Eu não... Isso aí já não me impressiona mais. Isso pressiona, Eduarda. Isso pressionou. Ó, ele é esperto, Eduarda. Ele é esperto. Que inteligente você, amor. Não, não. O sapo? Pera, ele acabou de pegar o sapo na mão. Ele minerou o sapo. Ele tá minerando sapos. Pra quê? Não sei, gente. Isso tudo pra invadir uma vila, né? Quê? Não, ele não vai tacar o sapo e o sapo não... O sapo não é tão perigoso assim, né? O que o sapo vai fazer? Não, o sapo não faz nada de mal, né? Tá parando pra... Um buraco negro! Meu Deus! Agora a gente sabe como é que o buraco negro funciona, Marcelo. São dois sapos comendo. É, são dois sapos. O que tá acontecendo? Meu Deus, corre, menino. Meu Deus do céu. Mineira, mineira! Vai junto, menino. Vai, pula, filho. Vai, vai, vai. Ai, que agonia, que agonia. Caiu, caiu pra... Ele foi pra outro mundo. Ih, mané. Sabe quem mora aí, Eduarda? É aquele bicho lá que eu tô pensando, Marcelo? É o Shook, Eduarda. Aquele gigante... O novo boss do Minecraft. Você falou Shook, Marcelo. Shook era outra coisa. Ah, falei... Como que é o nome? Eu esqueci o nome. É o Warden. É o Warden. Vamos lá. Vou continuar aqui assistindo. É o quê? É esse aí. É esse aí. Ele tá correndo, inclusive, atrás dele. Corre muito. É. Corre muito. Sabe por quê? Porque não é só um. São três. Ah, mas vai ser de dois escapar. Agora são seis. É. Agora tem que se preocupar. O que o Steve maluco vai fazer, Eduarda? Nada, né? Porque... Ele vai cavar. Isso aí. Meu Deus do céu. Ele tá na academia. Cava mesmo, Fica. Eita. Ih, mas... Uma ponte. Um ponte. Uma ponte. 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 Eita. Queimou todo mundo. Finalado. Ah, pelo menos ele venceu o Warden. E o... Aí, ó. O Enderman tá ajudando. Menino, pra que... É cego. Vai cair dentro da lava. Caiu dentro da lava. Meu Deus. Gente, esse vídeo tá muito... Esse vídeo tá muito maluco. O quê? Essa técnica é boa. Essa técnica é muito boa. Mas não dá duas pessoas no mesmo bloco. Dá? O que esse Steve quer fazer, gente? Ah, não. Meu Deus. É um exército. Não acredito, Eduarda. É barco? Pra quê barco? Não tem nem água. Caraca. É um foguete. Meu Deus. O que que tá acontecendo? Ele gosta de cavar, né? Ele vai zerar o Minecraft, Eduarda. Pera, vai cair todo mundo na lava. É isso que eu tô pensando. É isso aí mesmo. Exatamente isso, Eduarda. Impressionante como ele é esperto, né? Ele é muito inteligente. Oh! Agora ele vai zerar o Minecraft. Ele vai lá pra onde o Ender Dragon mora, Eduarda. Tudo certo. Ó, beleza. Vamos ver o que esse caradouro vai fazer. Será que ele vai pegar o Ender Dragon? Eu acho que ele vai sair voando com o Ender Dragon. Imagina se ele quebra o Ender Dragon com a pica... Não. Ele vai usar o sapo. O sapo... Será que o sapo com o Ender Dragon? O sapo não come o Ender. Eu tenho que as minhas. Que? Menino, roubou o negócio. Que isso? O sapão. É o Ender Dragon que tá lá dentro. Ele vai virar o Ender Dragon? Não sei. Que que é isso, gente? Oh, tá parecendo uma impressora, velho. Nossa, aquele Ender, meu velho. É aquele... Que isso? Ele tá cavucando... Ele quebrou o sapo. Ele quebrou o sapo, o Ender. Ele tá nem... Pronto, acabou. Ok, Eduarda. Por enquanto, tá tudo normal, né? Cadê a espada do... Pegou o braço! Ele ficou perdido. Cadê o braço do menino? É, sem cabeça não tem como... Eduarda, sem cabeça não tem como sobreviver, né? Como é assim, Marcelo? É impossível. O que que tá acontecendo? Ah... Olha lá aí, Eduarda. É, ela tá bonitinha. Pegou todos os... Por onde que ela vai levar esse negócio? Não vai fazer nada de estranho, não, né? Ela, pelo amor de Deus. Ah... Ela deu o mundo pra gente. Mas, Eduarda, dar o mundo não pode, né? Vamos ver agora. Ah, não. Lá vem. Lá vem. Galera, eu tenho trauma desse Steve. Porque ele é bem maluco. Não, não. Não só do Steve, mas do sapo. Ele quebrou o sapo de novo. Já começou quebrando o sapo, né? Ele quebrou o sapo de novo. Eu já não me impressiono mais com isso. Ih, vai comer o Steve. O Steve não consegue se proteger. Ele não consegue... O que que é isso, gente? Eduarda, Eduarda, ele tirou a língua do Steve. Ele tirou a língua do Steve. Não tem como passar, né? Não tem como passar. Tá, ele conseguiu passar. Agora o outro ficou preso ali. O que que tá acontecendo, gente? Não, Eduarda, chega de internet por hoje. Eduarda, chega de internet por hoje. O que que é isso? O menino alongou o bacon ali, velho. O que que tá acontecendo? Ele mesmo que ama... Alongou o bacon. Nem sei o nome do porco. Isso é um absurdo. Opa, vamos lá, tranquilo. O que que ele vai fazer, velho? Uma ponte? Água no Nether. Não, pera. Água no Nether é impossível. Ai, eu já não me impressiono com mais nada. Ele pegou um barquinho, vai sair viajando pelo Nether. O que que é isso, gente? Meu Deus do céu. Ele voou com barco. Cara, ele simplesmente... Eu não sei nem falar. É o Steve doido, né? A gente não pode falar muita coisa. É o Steve maluco. Nada, né? Porque eu não tenho... Hã? Meu Deus. O que? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero fazer isso, Marcelo. Dá uma decoração incrível. Eduardo, não tem como fazer isso aí, não. Mas a gente vai tentar. Uma hora. Isso aí é impossível. Vamos lá, vem, Lili. Isso aí vai fazer o... Ah, é o Iron Golem. Mas tá muito grande pra fazer o Iron Golem, né? Mas eu acho que ele tá meio grande, Marcelo. Não funciona. Não funciona fazer o Iron Golem. Dica. É o Iron Golem achatado. O que é isso? Achatado. Tchau. Não me empurra não, Iron Golem. Não me empurra não, não me empurra não. É, ele é o Iron Golem achatado, Fih. Por isso que ele tem... Eduardo, você quer nem empurrar a gente. Ih, a ovelha. Ah, fofinha, bonitinha. É, tem muita lã já, né? Ok. Menina, já tá... Eu acho que isso tá bom. Isso aí tá bom. Olha o tamanho dessa lã, Eduarda. Olha o tamanho da ovelha e o tamanho da lã. Não bate, né? Não tem como isso acontecer. Mano, vamos ver. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Ele tá queimando pedra. Ele minerou demais. Mas por que ele tá fazendo isso, Eduarda? Não precisa disso. O quê? Marcelo, ele tá fazendo igual no computador. Eu quero fazer isso! Eu tô com dor de cabeça. Não sei nem o que tá acontecendo. Eu quero muito fazer isso. Que legal! Não tem como fazer isso não, cara. Ih, vila. Lá vem. É uma vila. Vila acontece coisa boa. Quando... É, o Iron Golem... Ih, o village. Vamos ver o que... Gente, mas tá caro isso aí, Fih. Fih, bate nele mesmo. Bate, bate... Ih, não gostou, não. Corre. Corre, mano. Corre, corre, corre. Corre! Diamante é... Diamante... Não, picareta de pedra. Eduarda, picareta de pedra. Não pode pegar diamante. Meu Deus do céu, cara. O diamante não quis sumir. O diamante simplesmente andou. Ele não quis. A primeira casa. Ah, Eduarda, eu adorava fazer casa de madeira, velho. Eu adorava, Eduarda, sério. Cuidado com o Creeper. Tem que ter cuidado com o Creeper. É só matar, Fih. Só matar. Cuidado! Cuidado, o Creeper não faz nada demais. Ele quebrou a mão. Meu Deus do céu. Ele quebrou a mão. Ele não consegue. Não tem como. Ele não consegue. Ele tem que ficar maravilhoso! Amém.